No Brasil, historicamente as representações natalícias do Alto do Pastoril ou Alto da Lapinha e seus dramas chegaram pelas mãos dos jesuítas no século XVI na província de Pernambuco. A encenação conta a história das pastoras divididas em dois cordões, o azul e o vermelho, sendo o azul a cor atribuída a Nossa Senhora e o vermelho a Nosso Senhor. E elas vão a caminho de Belém, onde o menino Deus nasceu. Uma cigana do mal lança a mão de muitas artimanhas para desviá-las do caminho e só não consegue o seu intento graças às interferências do anjo Gabriel. Frustrado, Satanás convence o rei Heróis a promover a matança dos inocentes. A encenação termina com a queima da Lapinha, que é na estrevaria onde nasceu o menino Jesus. A simbologia dessa queima é, segundo historiadores, justamente para esconder Jesus, acabando assim com todos os vestígios que levariam os soldados de Heróis até o menino. A dramaturgia é de Elson Leite e Alcides Peixe. O espetáculo foi produzido com recursos próprios das parcerias entre o Departamento de Promoção Social, diretora do Departamento, Silvana Peralta, Crás, Rocil, a coordenadora, Raquel Máximo, CCMI, Centro de Convivência da Melhor Idade de Ilha Cumprida, a coordenadora, Nelia Aparecida Takahashi, e o grupo da Melhor Idade de Iguave, coordenadora, Maria do Céu. A direção e preparação dos atores é de Júlia Faria, preparação corporal dos dançarinos, Milena Silva, coreografias, Cláudia Elisa, figurinos, Elson Leite e Márcio Pérez, convicção dos figurinos, os participantes de cada grupo parceiro, preparação e regência do coro, Gerson Fontes, eleitos, todas as participantes dos parceiros, música, são de cancioneiros populares, músicos, teclado, Arthur Souza, violão, Edu Costa, e no trombone, Henrique de Abreu. Coordenação geral, Gerson Fontes. Nascer é uma possibilidade, viver sempre é um risco. Envelhecer ativamente e com dignidade é um privilégio, que é o que veremos nesta noite, idosos ativos, capazes e dignos. Tenham todos um ótimo espetáculo. Não se assustem, não se assustem, trago boas novas aqui, que são de grande alegria para quem quiser me ouvir, e para todo o povo da terra, que mesmo sem vê-lo o adorarão, será sempre noite de festa, de adoçar o coração. Hoje, na cidade de Davi, nasceu Onisias, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e o sinal para que o reconheçam, agora vou lhes falar. Lá, encontrarão uma criança, uma criança recém-nascida, e será enrolada em planos, e onde se põe comida para o animal se alimentar, deitada ela estará. Essa criança que é carne, na verdade é verbo, mas assim se fez. Na manjedoura ela brilha, e veio iluminar o mundo de vocês. Viva! 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 Boa noite, meus senhores todos, boa noite, senhora também, somos pastoras, pastorinhas belas, que alegremente vamos a brilhar. Somos pastoras, pastorinhas belas, que alegremente vamos a brilhar. Sou a Diana, não tenho partido, com todos fordões eu sei dominar, com minhas danças, minhas cantorinhas.